Essa é a sinfonia aqui no sertão Amanhecendo o dia no sertão E aí E narra, alter da mão... É um perché? Hum! 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 Porca alimentada por soro Aliás, o soro é um complemento, né? Amanhecer no sertão Após uma chuva boa Aquela chuvinha fina, molhadeira Como dizia João Paraibano Poeta João Paraibano Quando inverno no sertão A chuva cai, a água rola O sapo vomita espuma E onde o boi pisa, se atola E a fartura esconde o saco Que a fome que desmola Realmente é muito bonito Amanhecer, amanhecer o dia do sertão Essa terra molhada Os pássaros todos alegres, cantando Anunciando aí um bom inverno É isso que a gente espera Tudo fica bonito, tudo fica alegre Tudo fica maravilhoso Esse aqui é o verdadeiro café Café, só falta ser moído no pilão Eita menino, um café desse aqui Saboroso, viu? Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal